E aí eu vou deixar o meu pôr, mas eu sou a pesta. Ah, meu pôr, tá? Péssimo, eu vou sair de ver, que aí eu não sei. Pai uma vez, pai uma vez. Pô, peraí, tenha calma, meu pôr, não vou dar uma vez. O boro está quente, quente. Muito quente. Água, quente. Pô, velho, eu tô retada. Ó, e não precisa ir pro raso não, é aqui. É aqui. No, she has to jump. She has to jump.